Gameplay de Pau World, vamos ver o que se trata É uma cópia de Pok... Bonito Oxi! 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 Ué, não é Pokémon com M4? Ué Caralho, bonito o jogo, aí a copiazinha do Pokémon Ah, que legal, velho, os Pokémon construindo, velho Caralho, é um survival de Pokémon, é isso? Ó, o Pokémon gerando energia, regando as plantinhas Que da hora, velho Oxi! Que mistura... Calma, calma, calma O Nofax, ele me falou... Patife, procura vídeo de Pau World Ele mandou esse nome, e grava sua reação assistindo Porque parece legal, acho que é isso É legal, mano, é legal, caraca Ô, louco, que da hora Vocês viram o sistema de, de, de... Bridging? Ele misturou dois Pok... Dois Pokémons Dois Pau World Do nada Que isso? Que isso? Que isso, velho? Que isso, mano? Do nada começa uma trocação Ele pegou uma ovelha, usou de escudo humano Que não é humano Ai meu Deus, rapita Que isso? Que isso? Tem pokémon escravizado fazendo arma Esse pokémon tem uma Politeia de maconha na cabeça Meu Deus Ele jogou o Pikachu na água O Pikachu deu choque e matou todos os peixes Meu Deus, velho Isso é genial Isso é genial Tem três vídeos do NoFax Isso é genial Isso é genial, mano Que doideira, velho Esse aqui é o trailer 2 Olha a parte Mano, não tem como Não tem como É lindo, o jogo é lindo Mas do nada o cara Tá com o M4 na mão, velho Pronto O pokémon estando junto Meu... Caralho, tem até a própria Pokébola no jogo Caralho, tem até o próprio pokébola no jogo Meu amigo O dos pokémon morreu, velho Que errado, mano Meu... Meu amigo Ai, os pokémons são arma Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Meu Deus Você tá com a bala nos pokémon também, irmão Eu pensei que não é... Tá, eu tinha visto a caça Mas do nada virou... Moleque, ele meteu o pinguim de míssil, tá? É o pinguim, é o míssil Ele jogou pokébola, meu irmão E aqui, ó Vai, pokémon Sai dessa pokébola Mano, que maluquice do caralho, irmão Ah, nem fudeu, né? É meme essa porra Esse jogo não é real, não Não, esse jogo não é real, não Esse jogo não é real, não Esse é meme Essa porra é... É... É scan, velho É os mesmos É os mesmos de fodida Eles estão sendo até um morto Não, isso é mentira, porra Não é real esse jogo, não Caraca Não, era uma metralhadora de pokébola Parou Eu não ia voltar Mas eu vou ter que voltar Ele mandou uma metralhadora de pokébola, velho Meu Deus, mano Meu Deus, velho Meu Deus Assim, pode ser o melhor jogo de pokémon Mas ele é tão errado É tão errado você pensar em dar uma M4 pro Pikachu, velho E falar pra ele, eu desce bala Mano, e é da hora Tipo, tem uns elementos de survival, ó Ele joga os pokébola Mano, pior que tem muito cara de ser jogo de verdade, mano É o Anubis que ele tá... Não, não é possível, porra Isso é... Isso é meme... Não, eu não consigo... Eu não consigo botar uma fé que isso é real, não Não, isso não é real Não é real Não é real, né? É meme essa porra Não é real, né? Mano, porque parece muito Olha o menuzinho aqui embaixo, ó As 10 pokébola O Grisbolt, level 1 Level 1 Grisbolt Tem uma LMG Mano, essa aí é muito boa Caralho, a cara do pinguim de desespero, meu irmão Que vai ser atirado pra morte Não, isso aí não pode... Mano, isso aí não pode ser real Não pode ser real Aqui, ó Aqui, ó Fazendo a ronda, ó Não, isso aí não pode ser real E tem uns que parecem muito com pokémon Os pokémon Olha aí, mano Caraca, parece muito pokémon mesmo Não, esses também você joga... Mano, não é possível Não é possível, chat Isso aqui é real, chat Eu não sei O Nofax me mandou Foi isso, mano O Nofax me mandou pra Tiff Assiste os 3 vídeos de Pau World Chama Pau World, tá? Pau de companheiro O mundo dos companheiros Mano, o fogueteiro, mano Esse aí são coitados, mano Aqui embaixo de mim aqui Que vocês não tinham visto, ó Tem um humor Mano, não faz sentido Ele falou, mano Assiste, ele falou Mas grave a sua reação E eu entendi o porquê É uma das paradas mais absurdas Que eu já vi na minha vida Do mundo dos games Eu tô inacreditado Desacreditado É uma doideira Espero que seja verdade Que parece ser muito legal Um tempo que eu acho que é mentira Não pode ser Você acha que é real isso aqui? Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve pra mais conteúdo Não, não pode ser real Isso aqui não pode ser real Não, não pode ser real